Oi, boa tarde, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Luana, prazer estar aqui com você nessa tarde, obrigado. Que bom, que bom que você tá bem, prazer também te receber aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre ESG, mas antes disso eu queria fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, uso um óculos de armação escura, estou com brincos prateados, tenho cabelos castanhos, tenho uma franja, estou com uma blusa aqui de cor clara e o meu fundo aqui é um fundo um pouco borradinho. Eu sou o Roberto, eu sou um homem branco de cabelo e barbas pretos, olhos castanhos, eu tô vestindo uma camisa polo verde musgo, que é a cor da Kombil, e tô aqui num fundo branco com abajur de fundo. Maravilha. Bom, obrigada, Roberto, por ter vindo, por ter comparecido aqui ao nosso podcast, tô super animada de te receber, quando a gente conversou lá atrás, a conversa foi incrível, eu falei não, a gente vai precisar gravar alguma coisa juntos, a gente precisa contar um pouco mais sobre o quão legal é as iniciativas de vocês. E eu começo aqui, né, entendendo um pouquinho mais sobre a sua história e sua trajetória, então eu queria que você pudesse aqui se apresentar, contar um pouquinho sobre você, sobre a sua história e como que a gente chega no período atual. Bom, eu sou formado em administração de empresas e também tenho formação em comunicação social, mas entrei na Kombil há 15 anos, né, depois de ter trabalhado em duas empresas aí de ramos distintos, né, mas a área administrativa você sempre trabalha em lugares, em empresas bem diferentes, então eu entrei como gerente financeiro, depois me tornei controller, diretor financeiro nesse momento aí, eu me tornei sócio da Kombil, e aí há quatro anos eu quis fazer uma transição de carreira e tive o grande privilégio de fazer essa transição de carreira dentro da Kombil, então houve a oportunidade da gente criar uma área de sustentabilidade, trazer, criar uma área que transformasse em estratégico os aspectos de sustentabilidade que a gente tem, porque no final do dia a gente vende sustentabilidade, então trazer isso para o discurso comercial e obviamente traduzir em vários aspectos práticos, por exemplo, emitir um relatório de sustentabilidade, ajudar o financeiro a captação, emitir green bonds, uma certificação do sistema B e mais recente agora que a gente está fazendo, que é o programa de rastreio da nossa matéria-prima, medindo inclusive a pegada de carbono de escopo 3, então isso é um pouco aí da minha trajetória, eu sou escritor também, tenho um livro de ficção científica chamado Torre Global e enfim, vou tocando as duas coisas em paralelo aqui, mas a Kombil é o posto titular. Que máximo! E conta um pouquinho, o que a Kombil faz, como é que funciona, eu já conheço que vocês têm a ISG na veia de vocês, para além das próprias práticas, os produtos de vocês, mas conta um pouquinho para a gente o que vocês fazem. Bom, a Kombil é uma empresa de energia térmica renovável com foco em descarbonização em grandes indústrias, áreas de segmentos como mineração, papel e celulose, alimentos, bebidas, têxtil, químico, petroquímico, pneus, são setores que são muito intensivos no uso de vapor de água, e esse vapor de água é gerado através de uma caldeira, e essa caldeira, na imensa maioria dos casos, está queimando óleo ou gás. A Kombil, então, promove a transição energética dessas indústrias para um modal sustentável, renovável, no caso a biomassa, e a gente faz isso no que a gente chama de solução pacote completo, onde literalmente o cliente não tem nenhuma responsabilidade, nem na implementação, nem na operação. Então, a gente compra equipamento, desenvolve o projeto, faz licenciamento ambiental, constrói a unidade, quando a unidade está pronta, a gente opera, a gente faz a manutenção e toma conta de todos os aspectos relacionados ao abastecimento de biomassa. Tudo isso que eu descrevi vai estar embutido no preço do vapor, da tonelada de vapor que eu vou vender para ele, e esse vapor que eu vou vender para ele, que ele vai passar com o Prada com o Bio, é exatamente o mesmo vapor que ele gerava antes, só que queimando óleo ou gás. Então, a caldeira dele anterior vira um backup, e a minha geração, a biomassa, passa a se atitular. Esse vapor, ele é geralmente utilizado em processos térmicos, processos que você tem troca térmica. Então, por exemplo, secagem, desidratação, cozimento, manutenção de temperatura, e por aí vai. E aí, a biomassa, que é o nosso, vamos dizer, o principal elemento aqui da companhia, na sua maioria das vezes são resíduos de outras atividades, e aí a gente, como a gente atua no Brasil inteiro, e a biomassa não viaja grandes distâncias, a gente acaba usando a biomassa disponível na região onde a gente está. Então, no Pará, a gente queima caroço de açaí, no Rio Grande do Sul, a gente queima casca de arroz, aqui em São Paulo, resíduos de eucalipto, bagaço de cana, e mais alguns outros. Hoje, a gente deve queimar aproximadamente uns 12 tipos de biomassa nas nossas 10 unidades espalhadas pelo Brasil. Nossa, que demais! E como é estruturar toda essa operação? Bom, a gente tem um longo processo comercial, então, o processo comercial, ele nunca é curto, ele, assim, o menor que a gente teve foi um ano e meio, então é bem longo, porque ele é um projeto que ele, teoricamente, ele impacta todas as áreas, de alguma forma. Então, o financeiro vai olhar, o contábil eu vou olhar, o fiscal eu vou olhar, o jurídico, o RH, suprimentos, então, todo mundo acaba opinando pelo projeto, então, você precisa ter um patrocinador dentro da empresa, porque eu vou construir, no fim, eu vou construir uma fábrica dentro da fábrica do meu cliente. Então, não é uma implementação fácil, então, é sempre uma decisão de longo prazo. Uma vez que o contrato está assinado, a gente vai atrás de recursos no mercado, recentemente a gente aprovou um empréstimo com o IFC, que é o braço do Banco Mundial de Investimentos, e temos lá 450 milhões de reais para investir nos próximos projetos, e, então, tendo o contrato assinado e tendo o dinheiro, aí, a gente, que é as principais partes, aí a gente faz o que a gente sabe fazer melhor, que é desenvolver um bom projeto, comprar bons equipamentos, aí demora um ano e meio, mais ou menos, para uma unidade ficar pronta, a unidade estando pronta, aí, a operação, ela, vamos dizer, ela é complexa porque ela é muito volumosa em termos de biomassa, mas, basicamente, a operação é eu alimentar carretas de biomassa dentro da caldeira e produzir vapor de água. Então, assim, eu não estou produzindo nada mais complexo do que vapor de água, mas é uma quantidade enorme e a gente usa, tem unidades nossas, são 40 carretas por dia, então, dá para ter um pouco da ideia do volume. O tamanho da superação. Que a gente consome por dia. Não, e é super bacana porque você impacta toda a cadeia de valor, né? Você impacta desde o fornecedor lá do grão, da casca do grão, até o consumidor final ali que vai, querendo ou não, comprar daquela empresa que participa daquela indústria em si. E quais que são os maiores desafios quando você fala em desempenhar esse papel dentro de SG, né? Dentro do próprio produto de vocês, mas dentro de como que vocês, quais são as práticas de vocês dentro da própria Combio? E quais que são esses desafios? Acho que, assim, a gente tem uma vantagem aqui, né? Por isso que eu até, você me falou que o privilégio de ter uma área de sustentabilidade aqui na Combio, porque a Combio tem a sustentabilidade no core, a gente vende sustentabilidade. Então, a área de sustentabilidade não é uma área acessória aqui, não é uma área que fica produzindo documentação, burocrática, e nem é uma área que está olhando para uma atividade super business as usual, tipo uma mineradora, e vendo, meu, como é que eu melhoro, como é que eu reduzo impacto, como é que eu mitigo os meus danos, etc. Não, a gente tem aqui uma solução de sustentabilidade, que ela é substituir fóssil por renovável, e aí a gente ainda vai, vamos dizer, pendurando outros atributos de sustentabilidade no nosso modelo. Então, a gente também tem, a minha área desenvolve projetos de carbono, alguns clientes têm interesse nisso, então, quando eu estou vendendo um projeto, eu também venho com expertise do desenvolvimento do projeto de carbono. de carbono. Alguns clientes, eles querem que o projeto pare de pé com resíduos, sem usar florestas de eucalipto. Aí a minha área vai ajudar, por exemplo, a fazer a certificação rastreadibilidade desse resíduo, para eu conseguir entregar, dizer, uma biomassa com garantia de sustentabilidade para aquele cliente. O outro cliente, talvez, queira completar o inventário de carbono dele. Então, ele queira o nosso escopo 3, e a gente tem o escopo 3 de toda a cadeia de matéria-prima. Então, é mais alguma coisa. Então, a área de sustentabilidade, ela está na linha de frente aqui. Eu participo muito, né? Eu e o meu time, a gente participa de muitas rodadas do time comercial, porque os projetos que a gente está olhando agora, que muitos deles são com multinacionais, já vem essa questão, ah, eu quero entender melhor o carbono, quero entender melhor a biomassa, quero entender melhor a rastreadibilidade, quero entender melhor como é que é a dinâmica de carbono. E aí, a gente está lá dando esse suporte para a área comercial, para passar uma segurança de que, cara, isso daqui é o que a gente domina. Além da gente vender vapor, essas matérias aqui, três ou quatro que estão super relacionadas com a nossa área, a nossa atividade, a gente domina, e eu consigo te entregar isso dentro do vapor, eu te entrego tudo isso de graça no fim do dia. Esses aspectos são, vamos dizer, benefícios colaterais do nosso projeto de vapor. Que demais. E vocês já conseguiram mensurar qual é o impacto social dentro dessa cadeia de programa? Assim, a gente tem alguns impactos sociais interessantes, eu acho que o principal dele é a geração de emprego. A caldeira óleo a gás é um equipamento relativamente simples, ou seja, a operação dela é simples, ela é um tipo de aquecedor de passagem, de chuveiro. Você liga, enquanto tiver gás ali, ele está com a chama acesa. Então, uma caldeira gás é parecida com isso. Uma caldeira biomassa, são 40 carretas por dia, lá você descarrega caminhão, trator, alimenta, é um equipamento muito maior, um equipamento gigantesco. Então, a gente gera pelo menos 10 vezes mais empregos do que a linha de base. Não é assim, nossa, uma geração de centenas de empregos, mas assim, ali tinha 3, 4 pessoas, passa a ter 30, 40 pessoas. Mas ainda tem os indiretos, isso a gente não consegue contar, porque a gente tem uma mudança de sazonalidades, muda fornecedor, muda de região onde a gente está coletando. Mas se for somar também todos os transportadores, os processadores, você tem aí um impacto, talvez de mais 40, 50, 60. Então, em projetos que a gente opera floresta de eucalipto, a gente sabe melhor, que ainda tem, sei lá, 8 pessoas na coletadeira, mais 8 na picagem, mais 12 motoristas. Então, esse número aí, ele pode chegar aí, somando todos, diretos e indiretos, a gente pode chegar aí em 70, talvez postos de trabalho. E a biomassa, ela é necessariamente local, então sempre gera um impacto local. Eu não consigo pegar a biomassa do Rio Grande do Sul e trazer para o Paraná, por exemplo. Já não dá. Então, para você ter ideia, a gente não tem nenhuma operação interestadual de biomassa, de matéria-prima. Porque a gente também não tem nenhum projeto numa fronteira, numa divisa de Estado. Então, é sempre local. Então, tem um desenvolvimento local que a gente... Agora, talvez o nosso case do Pará seja o mais impactante em termos sociais e também ambientais, porque lá, de fato, o caroço de açaí. Eram problemas, as pessoas jogavam em praça pública, jogavam no rio, causavam assoreamento dos rios e a nossa atividade passou a gerar uma renda em cima do caroço. Então, o cara que produz o caroço passou a vender para um outro que coleta, para um outro que estoca na safra para vender na entre safra. Então, lá, a gente... Oito anos depois, eu voltei lá. Você não vê mais nenhum caroço jogado em nenhum lugar. Tem todas as ruas que você passa ali, tem uns bags de construção civil onde eles vão depositando os caroços. E aí, esse material vai depois não só para a Combio, como outras empresas que hoje queimam. Então, lá a gente teve um impacto socioambiental muito relevante. E no nosso cliente, olhando só para a nossa unidade, foram, acho que nesses 10 anos que a gente está lá, mais de 200 mil toneladas de CO2 evitados e mais de 150 mil toneladas de caroço de açaí reutilizadas. Então, números bem expressivos aí. Que legal. E é importante também porque acredito que traga também um pouco sobre educação ambiental, né? Sobre a importância, sobre... É, as pessoas aprendem ali por osmose, né? Assim, estão vendo o que está acontecendo ali, né? Então, você cria ali um... Oficina prática de economia circular com transição energética, né? Ah, cadê aquele caroço que... Toda a safra formava pia de caroço na praça... Não tem mais. Por quê? Ah, porque agora as empresas geram energia com ela. E tem gente ganhando dinheiro aqui para coletar e fazer chegar lá na indústria você cria um mercado. Então, é muito incrível, assim, pensar sobre essa perspectiva. Nossa, que legal. Muito, muito, muito bacana. E até responde um pouco a outra pergunta que seria como que você acredita que os profissionais da área de SG podem transformar as próprias empresas e a sociedade, né? Vocês fazem muito isso por meio dos próprios produtos de vocês, mas como que vocês acham, na sua visão, os profissionais das empresas conseguem fazer esse impacto? Eu acho que quando o profissional estava numa empresa, né? Numa área de sustentabilidade, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é aterrissar a atividade da empresa nos 17 ODS, né? Por quê? Para a gente não ter perda de foco e cada empresa em seu respectivo setor e atividade contribui para aquilo que está no DNA dela, né? Vou dar um exemplo. Imagina uma escola que resolve plantar árvore. Pô, legal, mas, cara, você é uma empresa de educação, você não tem que olhar para o ODS de educação, você não tem que olhar para... A Klabin vai olhar para isso. Então fica tranquila, tem a Klabin, tem a Suzana, eles vão olhar. Você tem que fazer projeto, talvez, social de educação, né? Ou a mesma coisa, tipo uma farmacêutica querer investir em projeto de educação. Cara, legal, mas não, você tem que focar aqui no seu ODS de saúde e fazer logo que, talvez, a educação e saúde tenham alguma correlação, mas o que eu estou querendo dizer é, cara, o seu papel aqui é o ODS 3, é saúde, é aqui que você tem que se esforçar, né? Até porque quando acontece e a gente vê empresas fazendo isso, o que pode parecer? É assim, puta, é tão difícil eu reformular a minha atividade aqui, vai ser tão difícil eu criar um impacto positivo com a minha atividade, então eu vou fazer coisas fora, que é mais fácil, né? Porque, ah, é só mandar dinheiro e eu planto árvore, eu mando dinheiro aqui e invisto numa instituição de caridade ou qualquer coisa, em vez do cara da empresa olhar para a atividade dela e ver como é que eu alinho a minha atividade à agenda dos ODS, à agenda climática. E isso é uma constatação que a gente passou, né? Quando a gente criou a área de assentabilidade, a gente chegou nos 17 ODS, nossa, vamos fazer projeto para tudo, queremos... E aí, assim, pela falta de tempo, de braço, de dinheiro, determinado momento a gente falou, não, a nossa atividade é sete, economia, energia renovável, nove, inovação na indústria, doze, que tem economia circular, e treze, combate ao crescimento global, é aqui que combi o tabo, eu não vou falar de educação, infelizmente, eu não tenho nem propriedade, nem dinheiro, nem braço, eu não vou falar de educação, eu não vou falar de saneamento, eu não vou falar de saúde, eu vou falar aqui, de mudanças climáticas, de descarbonização, então, eu acho que o profissional de sustentabilidade, ele precisa conseguir fazer essa análise muito sincera da atividade da empresa e situar, né, eu estou aqui, cara, então, pega o DS9, lê todas as sub-itens, metas e sub-metas, e é aqui que você tem que se concentrar, entendeu, quando você esgotar isso, se é que isso é possível, aí você pode olhar para outras frentes, então, eu acho que o sustentabilidade, o profissional de sustentabilidade, quanto mais raiz ele for, quanto mais, esse é o caminho, entendeu, e não se distrair com coisas que, puta, pode ter o seu impacto, fica bonito na foto, no relatório de sustentabilidade, mas são distrações para a atividade da empresa, né, e dado que recurso financeiro e humano é limitado, então, não dá, você tem que focar aqui onde que, onde você, né, a atividade sua na agenda do ODS, é isso que eu diria. A gente tem refletido muito sobre as ODSs, nos nossos últimos encontros aqui no Alicerce, e a gente tem percebido que a educação tem cruzado cada vez mais as outras ODSs, mas muito em volta do cenário atual que a gente tem hoje, né, eu não sei se acho que eu cheguei a comentar na nossa primeira reunião, e quem assiste meus podcasts vai ouvir isso todas as vezes, eu falo muito sobre o PISA, né, que é aquela avaliação internacional que mede a educação de base nos países, que é aplicada para o jovem de 15 anos, estão concluindo o seu ciclo básico aqui no Brasil e o ensino médio, e quando a gente olha para o resultado, a última agora foi em 2022, teve a presença de mais de 80 países, quando a gente olha que 97% da população se forma no ciclo básico sem saber fazer uma operação simples de matemática e sem conseguir interpretar um texto, a gente entende que a gente está vivenciando uma problemática muito grande para não investir em educação. e eu concordo super quando você fala sobre as empresas investirem no que elas têm ali já no seu core, então uma farmacêutica que investe em saúde, etc, mas eu também vejo um movimento muito grande das empresas olhando para a educação, mas muito pensando também na sua mão de obra, no seu... É, né, então... Educação é transversal, né, educação talvez não seja um exemplo aqui, mas acho que o plantar árvore... plantar árvore acho que é... Expressa melhor, entendeu? É... A gente não quer te criticar aí essa atitude, mas assim, pô, você está gastando dinheiro e tem tanta árvore, se não que você tem coisa para fazer dentro do seu investe, cara, pô, aí você pode até ser taxado de greenwashing, né? É, eu acho que uma boa crítica em relação à superficialidade, talvez que as empresas têm... bom ponto. As empresas, não só as empresas, mas acho que a sociedade como um todo, né, dentro dessa coisa do SG. Uma coisa que eu gosto muito do trabalho de vocês é justamente não ser superficial em relação... Porque está no produto de vocês, no final do dia vocês mensuram aquilo e vocês sabem exatamente o impacto que vocês causaram, né? Assim como o nosso trabalho, a gente também mensura porque também está no nosso core, o SG, então a gente consegue entender exatamente aquilo. Mas é muito comum a gente... E a gente ainda está nesse processo de amadurecimento, do que é o SG, de como que se aplica, como que eu aplico para o meu nicho, como que eu aplico para o meu setor, para o meu aumento de empresa, porque tem todo um... Tem todo um cenário, né, em volta de SG. Mas eu vejo que a importância da gente se aprofundar cada vez mais, né, da gente olhar para os projetos de forma mais cuidadosa, de ter esse olhar dessa construção mais profunda mesmo para a gente conseguir realmente ter impacto. Fico imaginando você chegando lá, né, lá na cidade e olhando que, né, o projeto de vocês formou ali uma cadeia, né, um novo mercado com empregabilidade, com sustentabilidade, que um resíduo que não vai ser usado, vai ser usado para geração de energia. Então, a transformação que isso causa e a importância cada vez maior das empresas olharem para os projetos de forma mais profunda e menos dessa coisa superficial, né. Não que a doação, né, a instituição de caridade lá que precisa daquele recurso não deva receber aquele recurso, mas talvez olhar de forma mais profunda, né, o que mais eu consigo oferecer, né, qual que é a minha expertise, aonde mais eu consigo me inserir e realmente trazer esse apoio. Acho que essa é uma provocação super válida. Não, é a superficialidade, exatamente. Quando você começa a olhar para outras coisas que não estão no seu cor, né, você, lógico, é, você impacta pessoas, né, isso é inegável. Exato. Mas, mas... Às vezes está mais fácil, né, às vezes está mais fácil do que parece. Exato, mas enquanto você é uma empresa que tem um papel diante da sociedade, o que você tem que fazer, né, o que um hospital, um grupo hospitalar precisa fazer, o que um grupo de educação precisa fazer para transformar a sociedade, né, eu acho que é isso. Exatamente. E, 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 e quando você fala, né, eu já elogiei esses horrores aqui, mas quais são os pontos fortes de vocês, né, o que que você olha, você fala assim, nossa, esse aqui é um diferencial da Combio, é dentro de SG, isso aqui é um ponto forte que a gente tem? Ah, eu acho que é, essa, a gente tem essa solução de descarbonização, né, ou seja, várias indústrias estão, assim, há anos, ensaiando uma descarbonização, sabe que a biomassa é o caminho, sabe quanto custa o projeto, sabe tudo, mas não faz, né, tá lá, tá há anos lá, com aquele projeto, todo ano dá uma olhada, e não sai do papel, né, e a Combio vai lá, pega, bota o dinheiro, faz acontecer, né, então tem uma adicionalidade muito grande dos nossos projetos, porque não é a empresa que tá fazendo isso pra gerar uma economia, ou um governo que tá obrigando, é uma terceira parte que vem e fala, ó, vamos lá, vamos acelerar essa posição de descarbonização, né, então acho que esse, o nosso papel é o nosso principal diferencial, né, como disse, a gente vem de sustentabilidade, então é inegável que isso aí é o nosso, é o nosso core, é o que a gente sabe fazer melhor. E quais são, assim, quais, quantos projetos vocês têm hoje em andamento, você pode falar? Sim, a gente tem dez projetos, a gente tem três projetos no setor da mineração, três projetos no setor de papel e celulose, três no de alimentos e bebidas, e estamos com um décimo projeto agora no setor de pneus, então estamos estreando aí num novo segmento industrial, mas assim, o nosso produto é o mesmo, o que muda é o que esse cliente faz com esse vapor, né, então a Klabin seca o papel, cozinha a celulose, a cervejaria Petrópolis cozinha a cevada, desidrata a levedura depois do processo para vender para a indústria de ração, por aí vai, a CBA usa o vapor na transformação da bauxita para a lumina, então cada indústria vai usar a energia térmica aí de uma forma, o importante é que ela agora é feita através da biomassa. Que legal, que máximo, e o que vocês estão planejando de foco para esse ano? Vocês querem expandir, o que vocês estão planejando? É assim, a gente está sempre querendo expandir, na verdade a gente tem uma dinâmica comercial que é bem desafiadora, fechar um contrato aqui não é rápido, eles são processos longos e demorados, então assim, o nosso modelo de negócio é altamente replicável, porque eu posso instalar essa unidade potencialmente dentro de, sei lá, 500, 600, 700 unidades industriais no Brasil, hoje a gente tem 10 projetos, mas a gente tem um pipeline comercial com vários, então dependendo do ritmo e da vontade desses clientes, pode ser que até o fim do ano a gente feche mais 3, ou feche só mais 1, ou feche mais 5, então a gente tem que estar preparado em ter estrutura de pessoas e capital para na hora que o negócio esquenta, a gente vai lá, fecha e implementa, então a gente está sempre buscando o crescimento, apesar do crescimento ter esses desafios. E acho que o principal projeto que a gente está tendo esse ano, que inclusive a gente lançou hoje pela manhã foi o nosso programa de biomassa rastreada, é um protocolo que a gente desenvolveu junto com uma empresa internacional de auditoria e a partir de agora a gente vai conseguir auditar e certificar a origem da nossa biomassa para garantir que a gente não tem trabalho forçado, infantil, envolvido, que essa biomassa não vem de uma área ilegal, de um desmatamento ilegal, de uma supressão vegetal irresponsável, então, que também é um processo que não tenha práticas anticoncorrenciais, aí a gente olha toda a documentação, visita a unidade, olha o aspecto de segurança, e assim, tirando as regras de ouro aqui, que seria trabalho forçado, mata nativa, isso aqui não dá para aceitar, mas todo o resto a gente vai tratar como um caminho de aprendizado para as empresas, trazendo as melhores práticas, trazendo bagagem para eles e num processo que é direcionado a fornecedores, a sua maioria das vezes são médias empresas, pequenas médias empresas, a gente tem grandes, a gente tem Suzano, Clabin, temos empresas, mas muitos são pequenos usinas, engenhos, fábricas, serrarias, então, esse grupo aqui a gente vai conseguir desenvolver, esses empresários, essas pessoas que trabalham nessas empresas para uma maturidade SG para daqui a uns três anos a gente falar, ó, aqui estabelecemos a régua, a régua SG da Cumbio e o fornecedor aqui que está com a gente há muito tempo vai ter essa jornada de uns três anos para poder ganhar bagagem, se desenvolver e vai ser bom para ele, porque no fim do dia isso protege ele de várias formas, é melhor, né, ele vai poder falar, eu vendo o Biomassa para a Cumbio e esse outro cliente dele fala, ah, você vende para a Cumbio ele é bom, porque esses caras são exigentes, tem protocolo de rastreadibilidade, então a gente fez o lançamento hoje, foi super bacana, acho que quase todos os fornecedores apareceram no nosso webinar de lançamento e a gente já começa agora em agosto essas visitas, né, então tem um auditor independente que vai visitar as unidades, então é uma prática interessante, né, que eu também recomendo aí a todos os profissionais de sustentabilidade a olharem para a sua cadeia de valor, certificarem desde que possível, né, para garantir que os requisitos mínimos e básicos aí, né, de respeito à natureza e respeito aos direitos humanos estejam sendo cumpridos, né. Que legal, nossa, que demais, que bacana. E a gente tem alguns projetos com incorporadoras que seguem um pouco essa linha, né, as incorporadoras incorporam ali a obra, o empreendimento, mas tem a construtora e aí a incorporadora só contrata a construtora se a construtora tiver projetos focados em educação, focados, né, tem vários, várias, vários requisitos, né, e o quanto a gente consegue moldar o mercado, né, e mostrar a importância de SG, mostrar a importância da gente olhar, né, no caso de vocês para essa cadeia, para esse histórico, né, da onde está vindo essa biomassa, qual que é o impacto que está causando, né, e ao mesmo tempo, aqui do nosso lado a gente trazer um pouco essa mudança da importância da educação, né, de você mudar os indicadores educacionais no país, produzir pessoas mais qualificadas, né, que consigam também alcançar os seus projetos de vida, os projetos pessoais, profissionais, né, a partir de uma qualificação melhor. Então, acho que são, apesar da gente fazer coisas bem diferentes, a gente, no fundo, está fazendo praticamente a mesma coisa, né, a gente está mudando aí um pouco a visão, né, do mercado para SG. É isso aí, Luana, é isso aí. Então, é isso, obrigada, Roberto, eu amei esse bate-papo. Super, a gente conseguiu aqui dar uma palhinha do trabalho de vocês, que é sensacional, e cruzar aqui com boas ideias. muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E é isso, então. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a Combio, gravar um podcast com a Alicerce, então, ficamos aí super contente e estamos à disposição aí para outros eventos que a gente possa fazer juntos. Combinado, então. Um abraço. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.